Entre montanhas e vales floridos Se encontra meia, bela e poema Ali as noites me transmitem paz Acordo com o canto da siriema E poema de você, meu orgulho Levo seu nome comigo, é de bom Eu a considero minha pátria mãe Exalto seu nome com muito amor E poema todo ano tem Encontro de peões e de tropeiros Tropeiros vindo para a grande festa Do tradicional museu dos tropeiros Para se chegar a bela e poema É só seguir a estrada real Como Itabira, terra de Drummond Onde a beleza flui ao natural E poema é pousada tropeira Onde os tropeiros se sentem em casa E poema na festa tropeira Com charme e beleza se apronta e arrasa Que poema todo ano tem Encontro de peões e de tropeiros Tropeiros vindo para a grande festa Do tradicional museu dos tropeiros E poema tem filhos ilustres Que até hoje vivem por lá Levo seu nome e sua história Um é o nosso amigo tangará E poema é um orgulho de Minas Onde o seu povo é hospitaleiro E quem chega fica encantado Ao conhecer o museu dos tropeiros E poema todo ano tem Encontro de peões e de tropeiros Tropeiros vindo para a grande festa Do tradicional museu dos tropeiros O O O O O O O Legenda Adriana Zanotto